Depois de Horizon Zero Dawn, pode ser que outro grande exclusivo do Playstation esteja indo para PC, mas por enquanto isso não passa de um grandioso rumor que a gente vai tentar explicar de um lado e de outro se pode ser verdade ou não. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel Alepteco. Será que esse realmente, essa vaga de emprego realmente quer dizer que The Last of Us vai para o PC? Cara, isso... aqui Alepi é alguma coisa, porque eu estou chocado. Estou chocado. Ah, eu acho bizarro. Se essa realmente for a estratégia da Sony, a gente vai ver uma mudança muito drástica na indústria. Ah, sem dúvida. A gente falou disso já no vídeo anterior de Horizon. E lá a gente explica muito do nosso ponto de vista quanto a Sony ir ou não ir lançando seus jogos para PC. Então, vocês podem ver essa questão de opinião lá. Agora nós vamos para o fato deste vídeo aqui, que é essa vaga de emprego que a NautiDog colocou no ar. Muita gente está discutindo na internet que a vaga surgiu dois anos atrás também, com dizeres parecidos. Mas também teve uma nova vaga divulgada. Então, pode ser que os caras estejam precisando de novo de um profissional da área que tenha os mesmos atributos. Sim, mas só dizendo uma coisa. Quando a gente falou de Horizon Zero Dawn e até do possível rumor de Bloodborne, a gente estava falando de jogos passados. Jogos que a Sony poderia estar começando com essa estratégia, testando o seu público e vendo como que é o feedback. Como que isso vai funcionar e como que de resultados de jogos que tiveram grande expressão, são grandes jogos como o Horizon, como que eles se comportariam no PC. Porque agora... Seria aproveitar uma renda que você já não teria mesmo, né? Exato. Você não vai dividir mais a fatia do bolo. Agora, a gente está vendo isso para The Last of Us 2. É isso que está dizendo a vaga. E aí as coisas mudam de figura, porque The Last of Us 2 está aí batendo na sua porta. Exato. Eu, particularmente, não acredito que essa vaga seja para uma provável versão do jogo no PC. E eu vou explicar isso ao meu ponto de vista durante o vídeo. E não me venho com essa história de passar no pano. Isso daí é a coisa mais caída que existe no mundo. Isso daí é questão de opinião. Porque muitas vezes a gente chega aqui e também defende o Xbox e vocês não vêm falar que a gente está passando pano para o Xbox. Aqui no Combo Infinito, a nossa opinião é forte. A gente dá o nosso ponto de vista conforme os assuntos. Se surgir alguma coisa que possa ser mais crível do The Last of Us no PC, é óbvio que a gente vai falar que vai ser para o PC também, né? Claro, claro. Sem dúvida. Vocês estão vendo na tela agora a vaga de emprego que a Night Dog colocou, né? Eles dizem que é justamente para o The Last of Us 2. Está bem aqui, né? Não tem como errar. E aqui eles falam, né? Diversas técnicas de renderização. Mas o que chama a atenção mesmo é quando eles falam sobre o NVIDIA CUDA, que é uma plataforma da NVIDIA de computação paralela, que daqui a pouco eu dou uma explicadinha melhor. DirectX 12, que também tem relação com jogos para PC. E também a experiência do programador em consoles e PC. É aí onde o pessoal está pegando bastante a ideia de que o jogo pode chegar aí para PC por conta dessas informações. Através disso daí, Lê, você teria como tirar uma conclusão ou uma ideia ou você acha que ainda não? Olha, são várias coisas. Eu acho que não é impossível pensar, por tudo isso que está dito aí, né? Por toda essa vaga bem especificada, não é impossível você pensar que essa possibilidade existe. Porém, é estranho. A gente não viu isso acontecer ainda. Isso não teve. Até agora, até Horizon é rumor. Então, tipo, tem nada oficial. Até que algum jogo realmente chegue, qualquer outro que venha dentro de algum rumor, vai ser duvidoso. É que é uma estratégia que muda muito o pensamento da empresa. Porque às vezes você fala assim, olha, pode surgir um jogo novo assim, assim, assado. Ou pode surgir a sequência de um jogo assim, assim, assado. É natural que isso aconteça. Agora, quando você vê uma quebra dessa, você já fica com o pé atrás. Sim, eu acho que o histórico realmente conta bastante. Mas, principalmente, nós estamos vendo a chegada de uma nova geração. Onde os dois consoles vão utilizar o Ray Tracing. E o Ray Tracing hoje, quem tem a melhor tecnologia para se trabalhar com o Ray Tracing, não somente por conta de hardware, é a NVIDIA. E ainda não está confirmado. Mas, tudo indica que os consoles vão ter alguma coisa relacionada a NVIDIA. E já que eles teriam, isso agora nós estamos levando para esse cenário onde os consoles têm alguma coisa relacionada a NVIDIA. Seja processadores específicos para Ray Tracing, que será em tempo real, já confirmado no Playstation 5. E que também deve estar no Xbox Series X. Levando para esse lado, hoje, quem tem a tecnologia para se trabalhar em Ray Tracing em tempo real, com processadores específicos para isso, é a NVIDIA. Então, a sua tecnologia, a sua programação, ela tem que estar de acordo com aquilo que a NVIDIA construiu até agora. E há dois anos, eles construíram a CUDA, que é uma tecnologia de computação paralela, que pega algumas programações que são muito complexas e divide elas em diversas outras, em pequenos trechos de código que vão sendo interpretados separadamente. Isso daí, se estiver dentro dos consoles, o cara que vai estar programando para ele precisa entender. Por isso que talvez a vaga esteja pedindo por alguém que entenda dessa tecnologia da NVIDIA. E se a gente imaginar que o Ray Tracing será da NVIDIA, é mais do que natural que o cara tenha, o programador, o profissional, tenha experiência também em PC. Afinal, se o cara faz para PC, para trabalhar com console, ele só tem que dar uma adaptada. Então, eu vejo que tudo que está dizendo ali dentro da vaga, óbvio, levanta a suspeita. A gente pode imaginar que sim, que The Last of Us, a Sony pode estar pensando em uma versão para PC. Mas eu imagino que seja simplesmente para uma conversão para o Playstation 5, onde eles vão trabalhar com Ray Tracing. E com a chegada do Ray Tracing nos consoles, quanto mais eles se aproximam de um PC, mais o jogo vai ter que ser feito de uma cara para PC. É, faz muito sentido isso que você falou. Ainda existem algumas incógnitas e alguns chutes até do que você disse, né? Precisa ter muitos fatores favoráveis para que seja exatamente isso mesmo. Mas é o mais próximo que a gente pode entender da realidade. É claro que, nesse momento, não existe nada oficial de nenhum jogo da Sony para PC. Nesse momento, né? Que a gente fala PC... E pode mudar a qualquer momento, né? É, eu sei que sempre tem um ou outro que fala assim, mas o Playstation não... Não, a gente está falando das plataformas mesmo, que são usualmente jogadas. O Playstation 9, onde ele roda, não precisa que o jogo esteja instalado no PC, então ele não usa a tecnologia do seu computador para rodar. Então ele vai rodar nos servidores da Sony, que rodam do jeito dele. Agora, se imaginar que a Playstation 9 possa sair como um Game Pass no futuro, no PC, você precisa instalar. E ele tem que ser compatível com todas essas tecnologias, né? É, hoje a gente pensa que se você for lançar um jogo para PC, né? Vamos supor, da Sony, a gente veria nessas lojas. Ou Steam, ou na Epic Games. É o que a gente imagina... Que é o natural, né? É, a não ser que exista um plano maligno por trás da Sony lançar, como você bem disse, a sua própria plataforma. A sua própria, enfim, coisa para fazer as coisas acontecerem. Ainda não tem nada, é tudo especulação. Mas a possibilidade, e a gente sempre vislumbra o que está acontecendo no cenário. A gente já falou sobre isso no Horizon, a gente precisa repetir, porque, enfim, é a realidade e muita gente não assistiu aquele vídeo. Que é o futuro fim dos hardwares. Isso, uma hora ou outra, vai acontecer. Então, vislumbrando esse negócio, a Sony precisa estar com os jogos também para PC como uma alternativa, né? Eu acho que vender... Aí, quando o hardware não existir mais, no futuro vai acontecer, a gente não está falando que vai ser agora, mas quando não acontecer mais, a venda do software vai ser a mais importante. Sem dúvida nenhuma. Muito mais importante. E também, veja, eu vou trabalhar agora com a ideia de que é verdade, que o jogo vai para PC também, né? E que a Sony talvez esteja mudando sua estratégia. O que a gente já falou também no outro vídeo, que no passado a gente criticou a Microsoft, porque deixava de ter exclusivo e aí não vendia o console. O cara opta pelo PC, mas é como o Ale acabou de frisar. O futuro pertence ao software, aos games e não mais ao hardware, à plataforma. A plataforma passa a ser uma assinatura. E aí eles precisam ter esse jogo rodando no PC também, porque você não vai adiantar nada vender. Somente o assinante do Playstation é o único que consegue chegar no game. Aí eles perdem as vendas daquele que não quer ser assinante. Acho que não é uma boa ideia. Então, se ele chega no PC, ele tem que ter uma plataforma de venda como Epic Games ou Steam. E tem que ser, novamente, compatível com as tecnologias que rodam no PC. O jogo tem que receber um porte para o PC mesmo. Porque no Playstation vai rodar de um jeito e no PC vai rodar de outro. Então, por isso que o cara tem que estar ligado nessas tecnologias e aprender ou saber programar para eles. Por isso que essa vaga, ela é muito... é uma incógnita. Não dá para imaginar o que é que está saindo daí. Eu ainda não acredito que o jogo vai sair para PC de cara. Eu não jogo com essa possibilidade. A Sony é muito zelosa com as suas propriedades intelectuais. Não quero dizer que a Microsoft não seja. Eles hoje tomam uma outra estratégia. Mas a Sony tem muito cuidado com os seus jogos. Assim como a Nintendo tem. Pode ser uma parada muito japonesa. Como pode ser uma estratégia que vem dando certo. É que eu não acho que... Eu vejo muito parecido com você. Só tem um ponto que eu discordo, que é o seguinte. O fato da Sony não lançar o jogo junto com o PC não é falta de zelo. É pura estratégia. É estratégia. É justamente para fazer com que o cara se sinta recompensado por ter a plataforma deles. Pode ser. Tipo, só você vai jogar. Então é quase que... É quase não. É a verdadeira exclusividade. E depois você abocanha o que falta dos caras que não têm a sua plataforma. Ou optam por não tê-la, né? Ou optam por não tê-la. É claro que quando a gente pensa em Horizon e Bloodborne, né? Que são os jogos mais antigos. Hoje não existe alguém que... Ou pode existir, mas é bem menor o número que compre algum console por causa dos jogos que foram lançados lá no passado. Você pode inclusive fazer uma lista de jogos bons e tal. Mas a febre ela é no momento, né? Então você vai ter novos jogos para comprar novos consoles. Aí você lançando para o PC, o cara que não tem um Playstation 4 é aquele que vai adquirir. Acredito eu. Não sei se você pode pensar diferente. Então assim sendo, você vai criando aí uma comunidade. Sim, sim. É o que a Microsoft vem fazendo. De novo, ser crítico com algo hoje e daqui dois anos você mudar de opinião porque você faz uma leitura de mercado e entende que aquilo foi bom, é muito diferente. Você ser cabeça fechada e achar que aquilo tem que ser assim sempre é que é errado. Então a gente vê que o futuro leva para as assinaturas, para os serviços e muito provavelmente para uma Playstation Alaga e MPs. E aí é onde o The Last of Us chega de uma forma onde talvez até quem é muito chiita da Sony possa aceitar melhor. Mas quem está com a mente aberta, vê que o mercado pode ser bom até mesmo para você, né? Tipo, hoje eu penso o seguinte. Se a Sony chega e fala para mim amanhã que os jogos do Playstation 5 também vão sair para PC, seja via Playstation Alaga, via qualquer coisa, tendo um PC bom, eu vou priorizar o PC. Porque eu sei que ele vai sempre rodar melhor que no console, não importa quando. Então é questão de gosto, de oportunidade. Talvez o cara não tenha um PC forte, daí ele pensa, pô, para mim é melhor o console. É questão de várias coisas, cara, que é muito errado você chegar e falar, não, o jeito que é certo é certo e tem que ser certo porque é certo. Não é assim, cara. A vida não é assim. É, o mercado prova isso, provou durante anos, empresas que bombaram, depois faliram. E isso acontece, você precisa seguir algumas... Se reinventar. Se reinventar quando precisa, enfim. Mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acham? Acham possível isso? Acham tudo válido? Deixo o recado de vocês. Sempre na paz dos nossos queridos apoiadores, Cleiton Ebuchi e Tata Batista. Vamos ver quantos vão falar que a gente está passando pano aí porque virou moda. Um abraço e até o próximo vídeo do Confinito. Valeu.